Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a que hora você vai começar, mas seja a hora que for do Senhor, possa te alcançar amor, a graça, a misericórdia do nosso Deus, possa fazer presente na sua vida. Cada dia, cada minuto, cada segundo, você se lembra que Deus te ama, que nunca jamais Ele te desamparou, nem jamais te desamparará. Estou aqui em Lisboa, um dos lugares mais bonitos de Lisboa, centro comercial, shopping center, né, que é o corte inglês, está aqui bem atrás de mim, é um lugar muito bonito. Parei aqui um pouquinho nesse jardinzinho para meditar um pouquinho na palavra antes de ir para casa. Estava aqui a fazer umas coisinhas e, de repente, parei para pensar, não é? Este mundo que nós estamos a viver, um contraste tão grande, não é? Daqui, deste lado, está aqui muitas pessoas. Agora, quando eu saí do shopping, vi muitas pessoas aqui a saírem, né, muito bem vestidos, muito bem arranjados. E, por outro lado, vejo ali, não sei se vocês conseguem ver, uma pessoa deitada ali naquele chão, naquela sombra. É, uma tristeza tão grande nos nossos corações, né, o que é que a gente pode fazer para um ser humano assim? Que Deus ama tanto, o Senhor ama tanto, né, e a sociedade não está nem aí para Ele, mas o Senhor o ama tanto, né? E a palavra do Senhor diz lá em Agê 2. Minha é a prata, meu é o meu. Mas, infelizmente, a gente vê uma situação assim, né, tão triste, dá uma vontade tão grande de ir lá falar com a pessoa, ou oferecer alguma ajuda, alguma coisa, mas isso que a gente possa fazer, uma palavra, a gente nem sabe se a pessoa vai aceitar, né? De repente, ainda pode até tratar a gente mal, mas eu me lembrei dessa palavra, né, que o Senhor falou comigo hoje de mim, lá em Agê 2. Minha é a prata, meu é o ouro. E Ele também diz, né, que a gente não deve gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão. O que é que a gente pode traduzir esse não é pão, né? Não é pão, claro, não é só a comida, mas é o caso do esbanjar, né, a avareza. E nos esquecermos de servir ao Senhor com o nosso melhor, né, com aquilo que nós temos, com aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. É, há pessoas que têm tanto dinheiro, né, nem esquecem e lembram que Deus existe. É, tá muito triste, né, e outros coitadinhos a passar tantas necessidades. Quem é que não vê isso todos os dias, né? É chocante, é triste, é muito triste, mas a gente vê isso todos os dias, todos os dias nos deparamos com esta realidade, né, em todos os lugares do mundo, né? Graças a Deus, Portugal, mesmo assim, não é dos piores países aqui. As pessoas são muito bem acolhidas e não tem, assim, tanta necessidade. Apesar dessa pandemia ter se estruturado muita coisa, né, na vida de muita gente, mas ainda assim, graças a Deus, é um país confortável, um país abençoável. Somente agradecer a Deus, né, é um desabafo, porque a gente, eu tenho certeza que vocês aí do outro lado sentem a mesma coisa quando vêem algo assim, né, não sabemos exatamente o que fazer. Aquilo que a gente pode fazer é tão pouco, né, mas a palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, eu acredito muito no poder da oração e vou continuar orando. Então, quero que vocês levam o pensamento agora comigo ao Senhor, não só por esse Senhor que está ali deitado, né, mas não sei se Ele está com problema de droga, ou se é bebida, ou seja o que for, é tudo junto, mas a misericórdia do Senhor possa alcançá-lo. E eu tenho certeza que nós unindo a nossa fé vai ser ainda mais, ainda mais forte. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos colocar, Senhor, essa vida nas Tuas mãos, Pai. Senhor, só a Tua misericórdia, meu Deus, pode alcançar. Nós já vimos tantos testemunhos, meu Deus, de pessoas que foram alcançadas pelo Senhor. Para o Senhor não existem impossíveis, meu Deus. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aí do outro lado sentem a mesma coisa que eu sinto agora. Porque aquele que tem em Deus sente uma misericórdia, né, sente a misericórdia do próprio Deus dentro dos nossos corações, sente dor, sofre. Porque nós sabemos, meu Deus, que é uma força, né, do mal que o prende, que não o deixa como aquele gadareno, né, que estava preso com tantos demônios na vida dele. Mas o Senhor, com a Sua misericórdia, o alcançou, o libertou e fez dele uma pessoa normal. Quantas pessoas estão agora, meu Deus, precisando, às vezes, somente de uma oração. Mesmo que eu não consiga chegar até ele, as orações minhas de cada um que está aí, meu Deus, do outro lado. Que sente a mesma coisa, a mesma misericórdia, Pai. Possa tocar agora essa vida. E não só esse, mas muitos e muitos outros que estão agora, meu Deus, em lugares que só o Senhor sabe. Pai, que não tem ninguém, meu Deus, por eles. Mas nós unimos a nossa fé e oramos por essas pessoas agora. Que a graça e a misericórdia do Senhor possa alcançá-los, assim como um dia nos alcançou a nós. E eles serem transformados pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, para todos sempre. Em nome de Jesus, um dia abençoado. Para Pai. E aí E aí E a E aí E aqui Obrigado.